Hoje, por exemplo, usar o exemplo Santa Catarina, se um lote chega com vesículas no focinho, algumas lesões de coroa de casco, chega no frigorífico assim, como que procede? Se vem sem a descaracterização pela SIDAS, que é quem faz a operação do serviço oficial de saúde animal aqui, vai interromper o abate até, vai ter que segregar e vai ter que investigar, vai ter que mandar, coletar material e esse processo todo. Então, precisa vir o lote, mesmo que seja Seneca vírus, que tem as lesões, ele precisa vir com esse laudo, digamos assim, do serviço oficial que olhou a granja e disse que é Seneca, que é compatível com Seneca. Isso para todo o Brasil, porque quem deliberou isso foi a saúde animal e o de poá. Então, isso aí é para todo o Brasil, né? Sim, sim. Porque eu conversava com alguns amigos lá em Minnesota, que eles recebem amostras 24 horas por dia para descaracterizar a aftosa, para prosseguir com o abate. E muitos momentos da vida desses meus amigos que estudam lá é ficar correndo o teste para poder liberar o abate, né? É, é isso, né? Certo. E que também vai enroscar em infraestrutura de laboratório, né? Exatamente. É, sim, porque imagina, né? Começa a aparecer a realidade, né? Os problemas. Obrigada.